Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, vou fazer um vídeo aqui pessoal porque está tendo muitas dúvidas, muitas perguntas aqui no canal sobre a Globo Minas, a Globo Minas está temporariamente aberta no satélite S1C2 da banda C, Globo Minas que faz parte do sistema SAT HD regional e muitos estão com dúvida aqui no canal do seguinte problema muitos receptores que estão cadastrados a Globo Minas, está aparecendo essa mensagem na tela aí ó, aguarde buscando dados isso acontece pessoal, quando o canal do SAT HD regional ele fica com sinal aberto, não é sempre que acontece e também não é em todos os receptores aqui eu tenho um VT1000HD que tem no SES10 a Globo Nacional, sempre que a Globo Nacional fica com sinal aberto acontece isso também depois que ela codifica, aí volta ao normal, então se você tem receptor cadastrado a Globo Minas e está com esse problema aí a solução é só aguardar que ela logo vai codificar, eles devem estar fazendo manutenção em breve vai codificar e aí seu receptor deve voltar novamente caso não volte, faça um reset de fábrica e uma nova busca de canais ok? só passei aqui só para dar esse recado para todos vocês forte abraço, até o próximo e aí